Olá pessoal, hoje vocês vão ver uma receita nojenta! Sorvete com farofa ser nossa receita de hoje. Isso é uma delícia! Essa receita é uma das 7 maravilhas da culinária brasileira. Nossa última receita foi um refrigerante com banana que ficou ó... Uma delícia! Ela é simples de ser feita, mas eu aconselho a não fazê-la se não tiverem um banheiro com papel higiênico por pé. Enfim, vamos conversar, mas antes temos que tomar cuidado com a higiene. Se sua mão estiver completamente limpa, certifique-se de passar no barro, coçar o c***, ficar na privada, etc. Depois que ela estiver bem esterilizada, aí sim nós podemos conversar. Vamos então aos ingredientes. Asquinha de sorvete! Nossa, que ser feita! Nossa! Nossa! Nossa, que ser feita! Nossa! 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 cover a série carinyo.. Se inscreva no canal 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 Vamos provar agora Vamos ver o que ele é É uma delícia É isso aí galera, comente aqui embaixo qual a próxima receita que você gostaria de ver aqui A receita mais comentada, o comentário mais curtido será essa próxima receita no programa E não esqueça de dar joinha no vídeo, favoritar e se inscrever no canal pra dar uma... Compartilhe esse vídeo nas redes sociais com a hashtag E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí